Música Eu nasci de criado dentro de Cabocorinho, sabe? Meu ex-avô era doido de Cabocorinho, do meu avô passou pro meu tio, do meu tio passou pra meu varido, meu varido morreu, ficou pagando e depois ficou um pra ele e outro pra mim. Esse dia vai passando de um pra outro, vai morrer e vai mudando. Todo mundo gosta de oito em oito dias tem ensaio. De oito em oito dias tem ensaio. A gente toca estilo de caboclo, tá entendendo? Quem não toca ali a gente tá que comanda ali, quem tá tocando ali a gente comanda. Tá entendendo? A gente toca estilo de caboclo, toca estilo de índio. Veja só, porque índio, geralmente, o índio a gente sai o que? É um penhascozinho, tá entendendo? Penhascozinho e uma lança na mão. O caboclo é com a preaca, que é isso que tá batendo agora. Esse instrumento que tá batendo, o instrumento agora. Tá batendo. Tem essa diferença, tá entendendo? A dança é diferente. Tá entendendo? Tem... Tem as suas... As suas variedades. Caboclo tem sua diferença pra índio. Tá entendendo? Um de alguma coisa, caboclo de outra. É a diferença no batuque. É, no batuque, exatamente. Tem a diferença no batuque. Caboclo é mais rápido. É mais corrido, tá entendendo? Caboclo é mais corrido. O índio já é mais aquela tranquilidade, aquele calco tranquilo. Caboclo tem a guerra, tem o perré, tá entendendo? Tem o baião. Caboclo tem essas três, tá entendendo? Que no índio não tem. A diferença de dança é porque o índio tem uma dança que se chama macumba, né? E no caboclo não tem. O índio tem uma dança de pena de emas, de plumas, essas coisas. O índio só anda de pena de pato. De pena de avestú, de galinha, essas coisas. Que é diferente, uma fantasia pro outro. O índio não sai tanto aí pra fazer a limpeza do carnaval, pra tu sair numa paz. Aí quando termina a limpeza lá e eu venho, já venho por aqui. Se ele vai sair amanhã, eu já venho hoje pra ir a frente toda do caboclo todinho. Tudo tem direito, a frente ainda vai. Aí compra o banho, todas as evas pra preparar o banho. De sete evas pra preparar o banho, pra os componentes saírem. Quem quer tomar banho toma, quem não quer, eu lavo os pés. Eu que sou mãe de santo, tenho que tomar meu banho pra poder sair, né? Pra poder entrar na avenida. Tudo eu compro pra botar, tudo. Aí quando termina depois o carnaval, aí vai tudo despachado pras matas, tudinho. Tchau. 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 Tchau.